Olá pessoal, muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um evento da série Privacidade Acima de Tudo, um evento promovido aqui pela Privacy Tools. Hoje o tema do nosso evento será como treinar um time interno. Então, trouxe aqui alguns convidados especiais que estão aqui conosco que vão contribuir com o tema. Para darmos início ao evento, vou me apresentar inicialmente, também depois já passar a palavra aos nossos convidados para eles fazerem a apresentação. Meu nome é Lucas, eu sou desenvolvedor de negócios aqui da Privacy Tools. Então, a Privacy Tools é uma Privacy Tech, uma plataforma de gerenciamento da privacidade que oferece ferramentas para apoiar processos de implementação e adequação à LGPD. Aproveito também a oportunidade para comentar com vocês que ao longo do evento, vocês podem enviar perguntas no chat. Essas perguntas serão colocadas aqui na tela para os nossos convidados também interagirem sobre esses assuntos. Bom, pessoal, dito isso, né, queria também agradecer a presença dos nossos convidados, né, Alessandra, Débora, Rudimar. Muito obrigado, né, pela oportunidade, por vocês estarem aqui conosco para contribuir sobre o tema. Tenho certeza que o debate aqui será bem engrandecedor, enriquecedor em relação ao assunto. Bom, vou convidar a Alessandra inicialmente a fazer a sua apresentação, depois a Débora e também o Rudimar, para depois a gente passar aqui as perguntas aqui que a gente tem já recebidas, né, durante o longo da semana. Olá, pessoal, bom dia. Eu me chamo Alessandra, sou consultora de governança, privacidade, segurança e a par com um pouco aí de compliance, o que tange a parte de segurança e tecnologia. Venho atuando já há algum tempo na área, né, 17 anos, mais ou menos, na área de tecnologia e segurança, especificamente voltada aí para a LGTB desde 2018. Então, já aprendemos algumas coisas aí no caminho. Bom, em resumo, eu vou resumir, porque se for falar de certificação e formação, tem uma lista lá. em resumo, é isso, essa área está ficando muito interessante, a área de segurança, tanto a parte de educação, de conscientização, quanto a parte de consultoria mesmo e de serviços, né, é isso. Passar a palavra para a Débora. Olá, pessoal, bom dia, meu nome é Débora Bronze, eu tô nessa realidade de LGTB faz pouco tempo, tá, que eu entrei junto com a lei, porque o que acontece, só para vocês entenderem, eu sempre participei de projetos regulatórios, então eu trabalhava antes em banco, instituições financeiras, então eu participei de projetos de adequação em relação à CVM, alguns projetos internacionais também, porque eu vinha de uma multinacional, e aí eu acabei entrando no universo de LGTB junto com a Boa Vista, que é a empresa que eu estou agora, que é uma gestora de banco de dados. Então, para a gente, LGTB é quase que o ar que respiramos lá dentro, então, conscientização, esse assunto é um assunto que toca bastante o meu coração, porque é algo que a gente trabalha bastante, é uma coisa que eu faço bastante no meu dia a dia, até mesmo com o meu marido aqui em casa, com colegas no meu dia a dia, então, acho que vai ser bem interessante a nossa conversa. Obrigada. Faço a palavra para o Rudi Marcio apresentar. Bom dia, pessoal, bom dia a todos, Alessandra, Débora, Lucas. Obrigado pelo pessoal acordar cedo para estar com a gente aí, né, vai ser um papo muito bacana, falar de proteção de dados é sempre bacana, e falar de treinamento, né, de pessoas em proteção de dados e LGTB é melhor ainda. Primeiro, agradecer a Privacy, né, acho que falar disso e fazer um evento é sempre gratificante, então, parabéns aí pela Privacy, pela iniciativa. Sou o Rudi Mar, sou o Rudi Margras, sou CEO da Security Cuter, CSO da ESEO Soluções de Integração, venho aí também, assim como o restante aí do time, com uma experiência bacana, tanto em segurança, estou com 24 anos de estrada na TI, 12 deles dedicado à área de segurança, governança, compliance, e, como a Alessandra disse, a gente não ficar falando de currículo aqui vai ser, né, a gente se estende demais, mas hoje atuo aí no apoio a auditorias, consultorias, né, de empresas, e desde 2019, com a Security Cuter, a gente vem num desafio legal, que a Security nasceu desde da sua concepção, com um objetivo bem legal, que é pessoas, né, conscientizar pessoas, treinar pessoas, e com isso a gente conseguir tornar as empresas mais seguras e trazer a proteção de dados para o dia a dia das pessoas. Basicamente é isso, acho que a gente segue aí, vamos falar um pouco de proteção de dados e de treinamento de pessoas, que acho que vai ser um assunto bem bacana para todo mundo. Legal. Aproveitando o gancho, né, só reforçando para o pessoal que as perguntas podem ser endereçadas no chat também, em relação ao tema do nosso evento, então elas podem ser colocadas no chat, e em seguida a gente vai reservar um tempo para isso aqui ao final do evento. Bom, pessoal, para dar os inícios nas perguntas, a gente recebeu algumas perguntas aí ao longo da semana, né, e eu vou já endereçando elas aqui para os nossos convidados. A primeira pergunta que nós temos é uma pergunta para a Alessandra. Sabemos que a LGTB não se aplica para dados somente processados em meios digitais. Em uma empresa que não é de tecnologia, ou não tem toda uma estrutura de segurança da informação, qual a melhor estratégia para a gente conseguir ensinar e treinar a segurança da informação e os aspectos como engenharia social para todos os níveis da empresa? Eu, bom, eu acredito que a primeira parte, assim, acho que o essencial é colocar o... A pessoa que está mexendo no lugar do titular. Eu falei, imagina que é o seu dado, ele não está online. Alguém recebeu ali na portaria, alguém pegou aquela ficha de cadastro, ou até aqueles questionários médicos que a gente preenche no consultório esperando a vez, instalar os seus dados. Então, imagina que alguém está com o seu dado ali e vai levar lá para dentro, para arquivar, ou vai levar lá para dentro para o médico assinar, e depois vai pegar de volta e botar em algum arquivo, ou lançar em algum sistema para guardar aquilo em um arquivo. Tenho atualmente clientes que são pequenos, e é difícil a gente mensurar isso, porque as pessoas esquecem desses pequenos dados que elas manuseiam. Ah, mas foi só uma ficha que eu preenchi ali, só tem o nome e o RG. O nome e o RG, eu já consigo fazer alguma coisa? Não, é o nome e o endereço e o RG só, e o número do plano de saúde. Eu falei, com isso você já consegue fazer uma fraude no plano de saúde, né? Você já se passa por alguém. Então, acho que a primeira coisa, a primeira questão é sensibilizar. tocar eles e dizer, olha, o que dá para fazer com esse seu dado aqui, né? Offline mesmo, você pegou a identidade, se alguém tirar uma foto ali da sua identidade, você foi lá na recepção, alguém pegou lá a sua identidade, tirou a sua foto ali e está registrando você, né? Num sistema para te dar acesso físico a um ambiente. Então, a primeira questão, para mim, é sensibilizar e fazer as pessoas entenderem que o dado, mesmo offline, ele tem valor. Porque é alguém que pode ter pego a tua identidade, o teu CPF, a tua CNH e tirado uma foto. E aí, quando chegar uma multa para ele, ele diz assim, opa, tem uma foto aqui de uma CNH, vou passar essa multa para lá, não vou assumir essa bronca não. Preenche tudo lá na multa da CNH e já era. Você tem todos os dados da pessoa, você tira a foto da CNH, quer dizer, você nem armazenou, tá? Em teoria, você nem armazenou. Você pegou ali, preencheu um formulário ou no computador offline para fazer uma ficha de um paciente, de uma pessoa, de um atendimento. O cara pegou de volta a identidade dele, mas ele não viu como você tirou a foto. Porque no meio do manuseio ali, você tirou uma foto. Aí, o cara pega e guarda aquela CNH ali estrategicamente. Opa, quando eu tiver multa, eu meto essa CNH aqui, por exemplo. E aí, você tem a questão da engenharia social. Quer dizer, você nunca pensou que ir no consultório, você dá lá o seu documento, a pessoa pega, copia ali, anota ali, você pega de volta, mas ele já gerou, já copiou um dado seu, vai armazenar isso em algum lugar e isso está sujeito a lei. Você tem que dar o devido tratamento para aquele documento seu offline. Tem que colocar numa pasta com arquivo. Ah, beleza, eu não vou criptografar o papel. Depende, né? Tem letra de pessoas que é quase como se fosse uma criptografia. Às vezes, nem a pessoa depois entende exatamente o que ela escreveu. Mas, assim, no geral, você vai conseguir pegar um nome ali, um CPF, um RG, um endereço. Beleza, o que eu posso fazer para proteger isso? Ah, isso vai ficar numa pasta com o nome da pessoa, num arquivo que tem chave, numa sala que tem câmera, numa sala que tem controle de acesso, seja pela chave biométrica ou um controle de log mesmo de crachá, tem que passar o crachá. Então, aquela maquininha que registra o crachá controla a entrada e saída de pessoas dentro daquela sala. Eu posso puxar um log daquilo, saber quem entrou e saiu em que horário. Eu tenho a câmera. Então, assim, você vai colocar camadas de segurança, mesmo para aquele dado offline. E definir um processo padrão, né? Para que eu estou coletando o dado e como eu estou coletando esse dado offline? A pessoa que preenche o formulário, sou eu que preenche, eu que pego documentos, ou o meu funcionário pega documentos da pessoa para preencher um documento? Que instrução eu tenho que dar para ele de não usar o celular, de não tirar foto, de fazer na frente da pessoa para ela estar vendo o que você está anotando dela? Então, esse é o tipo de cuidado, quando você pensa nos processos offline, que você tem que ter. E aí você precisa educar, conscientizar, sensibilizar os seus colaboradores para isso. Resumindo, sempre tenta colocar o colaborador, se fosse o seu dado. Você ia gostar que a pessoa pegasse lá e ter o currículo lá e fizesse de papel para embrulhar, como foi o caso que teve uma loja aí que fez isso, né? Pegou o currículo das pessoas que tinha nome, que tinha endereço, que tinha formação, que tinha e-mail, que tinha telefone, e fez lá papel de embrulhar, compra? Então, é sempre essa questão. Muito bom. A segunda pergunta, nessa mesma linha, aproximadamente, é uma pergunta endereçada para a Débora, que é, na experiência, na sua experiência, no caso, Débora, qual a forma que você mais conseguiu atrair a audiência para interessar pessoas no assunto privacidade e LGBT? Lucas, eu acho que, para as pessoas que não sabem o que é privacidade, o que é LGBT, acho que a melhor forma é de você trazer para a realidade, para o dia a dia dela, tá? Então, a forma que eu achei mais prática de trazer para eles se conscientizar a respeito disso é, basicamente, a gente conversar com ele, falando assim, olha, sabe aquela informação que, quando você vai numa loja e você vai fazer uma compra, e eles pegam e falam assim, ah, me passa o seu número de celular, por favor, e a data do seu nascimento? Ah, aí você pergunta, mas por quê? Ah, por que eu vou cadastrar aqui para, quando você estiver na data do seu aniversário, você ganhar um brinde? Só que o que eles não comentam é que, junto com esse brinde que você poderia ganhar na data do seu aniversário, você também vai ser bombardeado no seu WhatsApp ou no seu, via SMS, constantemente a respeito de promoções, a respeito de ações promocionais daquela empresa, ou, então, pior ainda, você nem sabe que, na verdade, ele está repassando aqueles dados para uma parceira dele que você nem sequer teve contato. Então, o que acontece? Às vezes a gente, para trazer para a realidade das pessoas, a gente fala assim, você, quando está fornecendo os seus dados, você tem que entender que os seus dados, ele vale muito para muitas empresas. Então, as empresas hoje, tipo, os dados se tornaram um novo petróleo, né? Então, quando a gente fala isso, as pessoas falam, ah, mas como assim? Não, porque os dados, os nossos comportamentos, onde a gente compra, até mesmo para esses acionamentos de marketing, eles são extremamente importantes, eles realmente equivalem a dinheiro, né? Então, eu tento trazer para a realidade das pessoas. Porque, o que acontece? Uma coisa que eu até, que a gente sempre pensa é o quê? Ah, tem a curva de crescimento de aprendizagem da pessoa, né? Então, ela vai absorvendo conteúdo, absorvendo, absorvendo, absorvendo. Mas, uma coisa também que existe é aquela curva de retenção e esquecimento. Então, quando você faz um treinamento pesado com as pessoas uma única vez, né? Tipo, e aí você vai e passa todas aquelas informações, o que acontece? 24 horas depois, se não me engano, já caiu já para 50% já de retenção. Um mês depois, que eu acho que é chamado curva de Ebbinghaus, um mês depois, a pessoa praticamente já esqueceu daquele assunto, se não faz parte do dia-a-dia dela, né? Então, é uma coisa que eu acho muito importante é você trazer, atrair ela, que você traga para a realidade, para o dia-a-dia dela, falando assim, olha, sabe aquele seu processo de você receber, de você, sei lá, ter sido fraudado, de você ter recebido um e-mail com uma promoção maravilhosa, você foi lá e colocou os seus dados, e ela não vai reconhecer a palavra por phishing, entendeu? Porque se você falar phishing, ela vai falar, mas o que é isso? Mas se você vai e fala assim, olha, sabe aquele e-mail que você recebe com uma promoção tentadora, e que você nem prestou atenção, mas que na verdade o remetente não veio da loja da Fast Shop, veio do Gmail, veio, sabe, tipo, o e-mail, o site que você entrou, não era Fast Shop, era Fast Shop, você nem percebeu, porque na pressa você queria comprar aquele iPhone, que de 10 mil estava por mil reais, por, tipo, sei lá, duas horas, entendeu? Você tinha duas horas para fazer aquela compra, porque senão você iria perder, então, você atrair a pessoa e trazer para a realidade dela, eu acho que é a melhor forma de você fazer ela reter aquela informação, porque ou ela conhece alguém que já passou por esse tipo de fraude e sofreu os impactos disso, né, de perder esse dinheiro, ou ela mesmo já foi vítima de ter repetido senhas e, por exemplo, ah, o meu Instagram foi hackeado, o meu Facebook foi hackeado, minhas redes sociais estão, acessaram o meu WhatsApp e estão pedindo dinheiro para a minha família e para os meus amigos, então, ou ela conhece alguém ou ela já passou por isso, então, para fixar e para não ter essa perda de conhecimento com o decorrer do tempo, eu acho que o importante, o muito importante é você trazer para a realidade dela para que ela possa aprender sem necessariamente ela ter que ficar lembrando dos termos técnicos atrelados à LGPD e privacidade. Obrigada. Aproveitando, então, essa parte de treinamento e trazer para o próprio usuário, né, vamos dizer assim, no dia a dia dele, essa questão de treinamentos, vou aproveitar e endereçar uma pergunta aqui para o Rudimar, em relação à gamificação, o mercado de gamificação, ele foi avaliado recentemente em 7 bilhões de dólares, também tem uma previsão de receber investimentos de 40 bilhões de dólares até 2024, então, a pergunta é quais são as técnicas de gamificação que podem ser utilizadas no treinamento de times para a LGPD? E se você acredita que realmente isso ajuda, existe um engajamento nesse formato de implementação de treinamentos? Muito, muito legal a pergunta, Lucas. Sem dúvida, né, a gamificação veio para ficar, né, hoje a gente pode dizer que o tempo virou um ativo muito importante dentro das empresas, a gente, né, está aqui correndo com o tempo, todo mundo, né, já pensando no que vai fazer depois, as coisas que estão ficando para trás, e com isso, ler grandes textos, grandes treinamentos, está ficando para trás dentro da estrutura da educação corporativa. A educação em 2020 sofreu muito, né, com a questão da pandemia, a própria educação corporativa, e com isso, trouxe novas tendências e algumas ganharam forças, né, como a questão da gamificação, avaliação de, análise de questões, análise de treinamentos, inteligência artificial, inteligência aumentada, e-learning, ganharam muita força dentro da educação corporativa, e isso faz com que, né, a questão da gamificação venha a ganhar ainda mais força com a questão da pandemia, o distanciamento, as pessoas em home office, faz com que as empresas busquem, né, outras formas de, de conseguir acompanhar o colaborador. E com a questão do tempo, né, sendo um ativo, as pessoas não querem mais ficar uma hora lendo um texto, né, e nada melhor do que a gente conseguir repassar conhecimento através de uma, de uma forma fácil, né, leve, que seja através de um game, com, daí as técnicas podem ser, N, hoje tem diversas, novas formas chegando no mercado, né, empresas nascendo com gamificação, mas a gente vai desde jogos de tabuleiro, a gente vê alguns exemplos aí, até no próprio LinkedIn, de pessoas com, trazendo modelos de jogos de tabuleiro para ensinar LGBT. Eu acredito muito no modelo de quiz, né, esses jogos de questões e perguntas e respostas, acho que funciona muito esse formato de repasse de conhecimento, então, quando a gente soma isso, né, a alguns formatos leves de entrega de conhecimento, acaba a gente conseguindo fazer com que os times tragam um engajamento para dentro da empresa, né, se engajem mais com as causas, né, e quando a gente investe, né, as pessoas veem que estão, o que existe investimento por parte da empresa no treinamento, seja ela, né, num formato diferente, não na gamificação especificamente, mas através de quiz específicos, através de um curso que é dedicado, o engajamento é muito maior, né, e isso acontece ainda mais quando se tem formatos modernos, como gamificação, quiz, né, que tu consegue atingir todos os níveis da empresa, né, tu consegue chegar em qualquer tipo de pessoa, né, em todas as gerações, né, a gente costuma dizer que a geração de agora, ela não quer mais ficar parando para ler texto, uma geração que gosta muito do celular, então tu consegue trazer um quiz num app, tu consegue fazer um joguinho para dentro do celular e fazer a pessoa aprender com isso, tu torna aquele engajamento muito maior, né, em vez de tu parar a empresa toda para um treinamento de três horas e que dois, três dias depois a maioria não vai nem lembrar, né, do que foi falado naquele treinamento, tu traz isso para o dia a dia, né, de uma forma corriqueira, nem coisas como a Débora e a Alessandra falaram do que está no dia a dia, né, na realidade das pessoas, então tu faz uma pergunta sobre a realidade, por que que entregou teu CPF na farmácia, por que que tu precisa passar a tua foto na hora de comprar um chip de celular, por que que as pessoas podem tirar uma foto tua na hora de tu comprar um chip, né, e tu começar a trazer essas questões para o dia a dia e tu consegue trazer o engajamento para dentro da empresa e com isso mais segurança, né, evitando uma série de ataques possíveis, de falhas, incidentes, que um descuido no dia a dia, né, pode trazer para dentro da empresa. Então, eu acredito sim, a gamificação veio para ficar, e-learning veio para ficar, né, essa tendência, né, do home office, né, ou do trabalho remoto, a gente está trabalhando remoto por causa da pandemia, não chega a ser bem um home office, né, e é uma questão que trouxe muitas coisas boas, né, trouxe muita coisa bacana para dentro da educação corporativa, e sem dúvida a gamificação é uma delas, né, seja no formato de quiz, de jogos de tabuleiro, é uma forma que vai trazer engajamento, sem dúvida nenhuma, as novas gerações conseguem facilmente se adaptar a isso, as gerações mais antigas também, né, porque hoje o tempo, como eu disse no início, é um ativo muito importante para todos os colaboradores, as empresas menores acabam sofrendo ainda mais com isso, né, a gente sabe que startups, né, tem um time reduzido, então precisa evoluir, então, perder um tempo hoje com grandes treinamentos, com grandes textos, não é uma realidade mais no mercado, é trazer um modelo de treinamento de pequenos textos, de gamificação, que tu consiga fazer um treinamento, seja no teu horário de intervalo, né, tu vai ali, pega o celular, joga um pouco e assimila novos conhecimentos, ou naqueles dez minutinhos de ócio criativo, tu vai ali, né, e também joga um pouco, consegue trazer isso para a realidade dessas, das empresas hoje de TI e conseguir trazer esse engajamento através de gamificação, jogos, e principalmente, fazer com que proteção de dados esteja no dia a dia das empresas, acho que esse talvez seja o, a questão mais importante que a gente tem que falar, né, seja através de pequenos treinamentos ou de, né, treinamentos longos, né, por mais que às vezes não sejam tão efetivos quanto tu trazer para a cultura do dia a dia com pequenas questões, né, e trazendo para a realidade seja mais fácil para assimilar o conhecimento, fazer algum tipo de conscientização, acho que esse é o viés, e as pessoas se sentem motivadas, né, por estar sendo, ter investimento em cima delas e assim a gente consegue trazer engajamento e, por consequência, maior proteção para cima das empresas. Excelente, aproveitando, aproveitando a fala do Rudmar em relação à gamificação, eu gostaria então de anunciar, né, que a Privistools e a Security Culture vão lançar nesse mesmo uma plataforma integrada de educação e treinamentos, né, então clientes da Privistools que quiserem fazer treinamentos dos seus times poderão aplicar rapidamente, já com a plataforma de treinamento continuada da Security Culture, essa parte de treinamento, então, com gamificações, né, que poderão ajudar aí nesse processo. Basta seguir as nossas páginas, nossas newsletters também, que em breve teremos novidades. Bom, dando continuidade aqui na rodada de perguntas, eu tenho uma pergunta agora que, na verdade, ela é endereçada para os três, genérica, vamos dizer assim, que é uma pergunta relacionada a micro e pequenas empresas, né, a gente sabe que hoje elas representam 99% dos negócios no Brasil e 30% do nosso PIB de acordo com o Sebrae. Dessa forma, a pergunta é, considerando, né, esse mercado, né, onde a gente tem empresas com estrutura, uma estrutura menor, né, eventualmente, sem regras de governança, sem uma estrutura digital, como essas empresas, elas podem fazer o treinamento de times internos, né, diante dessa realidade. Eu vou iniciar com a Alessandra, né, pela ordem, a gente pode dar seguimento com os demais dele. Esse tem sido um desafio interessante, o que o Rudimar colocou da gamificação aí é um ponto interessante. Primeiro, a gente, nós vivemos na economia, né, que ele chamou economia da atenção, então, realmente, o tempo é algo que você não compra. Por outro lado, a explicação está muito rasa, porque as pessoas têm uma pressa de saber e aí elas acham que elas não têm tempo de aprender e aí você também tem que ter cuidado nesse treinar pessoas de uma forma muito condensada e colocar as coisas fora de contexto. Então, assim, normalmente, quando a gente fala de treinamento, é algo contínuo, né, não é assim, ah, eu dei um treinamento lá no ano, falei de LGPD, pronto, já todo mundo da empresa sabe. Se você fizer isso, olha a sua empresa, vai ladeira abaixo, filho. Ah, não, então, a cada não sei quantos meses a empresa, cara, treinamento, quando você fala um programa de educação e conscientização, ele é anual, ele é pro ano inteiro, mas ele é contínuo. Então, você tem ações contínuas, seja um treinamento em si, é uma palestra, de repente, você pega a questão da gamificação e faz um quiz lá e vê quem pontua mais e aí distribui brinde na empresa, faz um ranking pro semestre, enfim, você tem N formas de fazer isso. Eu acho até uma coisa engraçada, porque São Paulo isso virou moda há pouco tempo, eu cheguei em São Paulo em 2015, pra mim, de onde eu vim, gamificação já existia há muito tempo. Eu estou falando de seis anos atrás em São Paulo, agora que o pessoal achava, foi difícil, meu filho, ele pegou esse negócio no trânsito, foi complicado. Então, assim, pra mim, isso era uma coisa que estava no sangue, de onde eu vim, estava no sangue. E, acredite, eu não vim da região do Sudeste. Então, assim, de onde eu vim, essa questão dos badges, né, pra você alcançar determinados níveis, fazia parte da cultura de onde eu trabalhava. Eu também trabalhei em fundação de P&D, então é diferente. Quando você está falando de pequena e microempresa, você vai, essa parte da conscientização, ela é fundamental, porque você não vai conseguir criar a mesma quantidade de processos e documentações que numa empresa grande, até porque você não vai ter pessoas pra manter isso, que as pessoas acham assim, ah, faz documento, tá, mas quem vai manter essa documentação? É uma PME, né, é muito pequeno, é muito enxuto, então você tem que racionalizar a quantidade de documentos de forma que as pessoas consigam ler, consigam entender, consigam tirar suas dúvidas e exercitar aquilo diariamente, né, no dia a dia ali, trabalhar. Eu sei que a empresa tem pelo menos ali uma política de proteção de dados de segurança. E aí, constantemente, se tem uma plataforma lá com ações de educação, né, lançam campanhas, como a Débora falou, do phishing, ninguém sabe o que é phishing, phishing é pescaria, vai pescar alguém lá que está desatento no negócio e pronto, é como o pessoal usa agora, né, o golpe está aí, quer quem quer. Então, tem alguém sempre lá pescando o desavisado para aplicar um golpe. Então, basicamente, é isso. E aí, além do phishing, a gente tem o phishing, né, que é o de voz, né, que liga lá, diz que é do banco, diz que não sei de onde e para arrancar lá seus dados e você tem que estar muito atento. Quando você está falando de PME, você tem que contextualizar isso dentro do cenário da PME do dia a dia, peraí. Muitas vezes, a TI é terceirizada. Então, assim, como é que você vai dizer para o cara assim, então, veja, você já colocou todos os avisos legais de privacidade? Aí o cara olha para você. Aí ele vai perguntar para o cara da TI e terceirizada. Então, vocês botaram aí os avisos de privacidade? Então, assim, você tem que definir, quando a gente está falando de PME, é um conjunto mínimo. Olha, minimamente, inclusive a Autoridade Nacional abriu consulta pública sobre isso, do que seria necessário, no mínimo, para essas empresas estarem adequadas. Porque, assim, eu acho que não é 99, 90%, 80 e poucos por cento, 90% são PMEs no mercado. Como eu dizer, você não pode ignorar e dizer assim, então, PME está fora da lei, não dá para você fazer isso, porque é uma fatia muito grande de empresas no mercado. Por outro lado, você também não pode exigir a mesma quantidade de, ah, tem que ter um POP, o processo operacional padrão. Eu conheço clínica pequena que tem, mas eu conheço empresas de outros segmentos que não tem. Então, não tem. O cara vai dizer, olha para a sua cara e vai dizer, o POP é aquele que a gente pede? Aquele negócio? O cara não sabe o que é. Então, assim, a gente precisa ser muito consciente do que vai se padronizar. Espera aí, entenda a razão ali da empresa, onde é que entra dado pessoal? Com certeza, na admissão, demissão de funcionários, a parte de gestão de pessoas ali vai ter dados pessoais, porque tem questão de CNT, tem questão de nota, tem uma série de questões. Além disso, onde é que a empresa entenda o ciclo de tratamento de dados ali dela? Por onde entra e por onde sai? E comece a trabalhar essas partes, documentar minimamente e estar sempre exercitando isso com as pessoas ali. Cuidado com o que você vai manusear, não deixa papel na impressora, não deixa papel em cima da mesa. Só que se alguém pegar, pode pegar esse dado e vazar, e aplicar um golpe, sei lá, chantagear a pessoa. Eu trabalhei num lugar que o pessoal imprimia exame de sangue e deixava na impressora. Aí, um dia, eu passei na impressora e falei, olha, temos pessoas grávidas, temos pessoas com anemia na empresa, quem mais? Olha, esse aqui eu recomendo fazer. Olha, rapaz, fez esse exame aqui, meu filho, você aqui, o pessoal deixa isso na impressora da empresa, às vezes. Assim como deixa, às vezes, faturas de cartão de crédito. Eu já vi gente que imprime a fatura de cartão de crédito e fala, não está gastando bem. E aí, depois, você faz umas coisas assim, o pessoal começa, opa, peraí, deixa eu... É pessoal. E é engraçado porque vem da própria noção de privacidade, o pessoal imprime, imprime na empresa, mesmo numa pequenininha, e deixa ela na impressora porque, em teoria, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece, mas você quer que as pessoas saibam que está no seu exame de sangue, na sua fatura de cartão de crédito? Então, tenta ir polindo essas coisas e dizer, olha, a mesma coisa com o dado do cliente. Você não pode imprimir, deixar lá a ficha de cadastro do cliente na impressora ou em cima da mesa, lá, você tem todos os dados do cliente. e ir trabalhando isso na PME, porque, assim, burocratização não vai ter como. Dizer assim, olha, bota processo para isso, bota processo para aquilo, política disso, norma daquilo. Você vai ter que entender o negócio e definir um conjunto mínimo ali de regra padrão. Olha, agora, a partir de agora, os dados só entram, a pessoa tem que mandar, sei lá, um e-mail, que aí a gente tem a questão da criptografia do e-mail, ou ela entra pelo site, que aí vai cair no e-mail também, ou ela vem aqui fisicamente, um exemplo, né, dependendo do que se trata a PME. Ou então, ah, não, a gente só vai receber pelo site por e-mail, não tem atendimento presencial. Então, tudo depende aí do que é o negócio dessa PME, né, para você entender e começar a padronizar e documentar. Criar controles para que não seja feito de qualquer forma, qualquer pessoa, sem se identificar, todo mundo acessa, todo mundo põe a mão, porque fica em cima da mesa, porque fica lá no arquivo, o arquivo não tem chave, a sala não tem chave, não tem nada. Então, começar a criar, né, esses hábitos, padronizar, porque, na verdade, criar padrão, você vai ter que criar hábitos, é um exercício constante, ali, de ler, ah, tô na dúvida, aqui é a documentação, aqui tem, mas de uma documentação que as pessoas entendam, né, essa é até uma crítica que eu faço em relação a algumas coisas da LGPD, porque o pessoal diz assim, ah, o advogado criou a política, aí eu já peguei política e olhei e disse, então, eu tô alugando isso para o senhor que política não é contrato, porque, assim, basicamente, se escrever desse jeito, a pessoa que está do outro lado que vai usar política, vai precisar ler, ela não vai entender, não, vai não, e aí vai ser só de enfeite esse papel, que nem contrato, porque muitas pessoas assinam um contrato sem saber dos seus direitos, então, PME, você tem que estar muito ciente disso e tentar enxugar ali, mas ter o mínimo de controles necessários para que esses dados sejam tratados de uma forma mais segura possível, né, dentro de todas as restrições ali. Débora? Fábio, eu acho, eu estava desmutando aqui. Nossa, Alessandra, você praticamente deu uma aula muito boa, assim, você tem muita coisa a acrescentar, muito bom, tá? Eu vou só trazer um ponto aqui que eu acho muito importante também a gente lembrar, porque quando a gente fala de micro e pequena empresa, a gente sempre acaba pensando naquela empresa que é pequena, mas que ela, pelo menos, ela tem aquele, tipo, né, três, quatro, dez pessoas ali embaixo dela, né, como funcionários. E aí eu fico pensando naquelas empresas que são micro mesmo, que é ela e mais uma ou ela e mais duas pessoas, assim, sabe, tipo, porque a pessoa que, sei lá, é aquela menina que resolveu abrir uma confeitaria, entendeu, e ela basicamente só está anunciando ali via Instagram, ela não tem nenhum site ainda, ela pega os dados das pessoas, ela acaba vendendo ali no boca a boca, e ela vai e fala assim, ah, isso daqui está dando certo, e decide realmente abrir um, fazer um CNPJ para poder abrir aquela empresa, porque ela falou assim, ah, eu comecei do boca a boca, mas vi que está dando certo e resolvi abrir a minha empresa em relação a isso. E aí, se for para pensar, essa pessoa que começou nesse formato, e aí ela contrata, sei lá, duas pessoas para ajudar ela, uma para poder fazer entrega, outra para poder realmente ajudar ela ali, não, porque ela mesmo que monta as coisas, mas ela está tentando administrar, e aí eu fico pensando, aí ela fala, ah, eu vou montar um site, aí ela chama uma empresa para poder fazer aquilo. O que acontece, a maior parte dessas microempresas, ela nem sequer tem ideia, se você falar assim para ela, ah, você verificou se a empresa que vai criar o site para você, ela tem um privacy by design? Ela não sabe nem o que é isso, ela não sabe nem o que pedir, né? Ela, então, assim, é bem complicado para essa microempresa, para ela se treinar também, porque é, e aí que entra a parte do, talvez, desenvolvimento pessoal, porque ela só pensa, talvez, em crescimento da empresa, então ela vai estudar, talvez, marketing digital, ela vai estudar um monte de coisa, e ela acaba deixando, por último, a parte de privacidade, porque ela acaba seguindo lá sugestões de pessoas, de outros microempreendedores, e ela acaba nem lembrando, às vezes, de privacidade, e quão importante isso é. Então, eu fico pensando, assim, como chegar nessa microempresa, porque para esse microempreendedor, ele só pensa, assim, tipo, nossa, mas eu nem preciso disso, isso nem entra na minha realidade, para que eu preciso de uma política de privacidade? Para que eu preciso de um pop, entendeu? Para que eu preciso disso? só que ela não para pensar que quando ela abrir um CNPJ, ela vai gerar nota fiscal, né? Ela vai ter ali uma lista de contatos de clientes dela, então, ela vai ter contatos com aquelas informações, se ela tem um site, ela vai acabar tendo um lead, né, que vai entrar no site dela, e ela vai criar engajamento com aquilo, ela vai ter um funil, então, assim, todas essas informações, que muitas vezes ela nem sequer para para pensar, ela tem que começar, então, a minha sugestão também para esse microempreendedor é ele começar a procurar, às vezes, sabe, que nem essa live que a gente está vendo aqui, tem muito material gratuito na internet que o microempreendedor, ele tem que correr atrás, porque o microempreendedor é ele mais três pessoas, ele mais duas pessoas, que ele tem que correr atrás, então, assim, tem que ter o treinamento também desse microempreendedor dono de empresa, nesse formato, às vezes, de live, de ver um videozinho no YouTube, ou então, com um mínimo de informações ali, para ele falar assim, peraí, isso aqui também é para mim, eu também sou uma empresa agora, se eu tenho, se eu gero nota fiscal, e aí fazer aquele micro mapeamento ali, de tipo, onde que eu estou usando os dados aqui, porque, ah, eu sou só uma, sou só uma confeiteira, sou só uma boleira, só estou fazendo bolo, só estou fazendo os docinhos aqui para vender, mas, se tem contato com dados pessoais, e a pessoa não para pensar nisso, porque ela acha que o core dela é apenas o bolo, então, ah, eu não sou uma empresa de dados, eu não sou uma empresa de tecnologia, para que que eu preciso saber o que é isso, o que que, sabe, o que que isso afeta na minha vida, e eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis na questão de conscientização, é esse microempreendedor, que não é nem, tipo, tão pequeno, porque ele fala assim, eu nem preciso tanto dessa informação, sabe, tipo, eu vou deixá-la de qualquer forma aqui, eu tenho anotado num caderninho, a lista dos meus clientes, sabe, tipo, enfim, eu acho que essa é a parte mais difícil para LGPD e questão de conscientização de PME, é esse micro, esse que é tão pequenininho que você fala assim, ele nem sabe que às vezes o LGPD chega até ele, né, então, eu acho que esse é o maior desafio, mas ao mesmo tempo eu acho que também a internet hoje, ela é um meio que tem tanta informação e tanto material ali disponível que é, que a pessoa, se ela for atrás, da mesma forma que ela vai atrás de informações sobre crescimento em marketing digital, crescimento do site dela, crescimento da empresa dela, ela também vai ter informações sobre a LGPD, porque até o Sebrae também, se ela entrar lá, ela vai ter informações a respeito disso, né. Então, aí ela acaba falando assim, como que eu aplico isso no meu negócio, né, sou uma boleira, mas como que eu aplico isso aqui? E aí ela vai acabar criando, talvez, material que seja aplicável, porque também não adianta nada, que nem a Leia falou, contratar uma empresa, sei lá, um escritório jurídico para fazer documentação, que é só para, né, só para inglês ver, porque, tipo, ah, eu tenho aqui, mas ninguém usa para nada, ninguém sabe o que está escrito ali e, tipo, é assim, só para dizer que eu tenho, só para dizer que eu estou cumprindo a lei. Então, acho que é um desafio, mas, ao mesmo tempo, acho que é possível, sim, a gente fazer o treinamento desses, né, desses microempreendedores, né, dessas pequenas empresas. Muito bacana. Assim, pegando a fala de vocês duas, eu acho que é bem, é exatamente essa questão, acho que de a gente trazer para a realidade, né, das empresas do Brasil, né, se a gente pensar, claro que grandes instituições, grandes players, bancos, é muito mais fácil a gente implementar, muitos já vinham com frameworks, já trabalhando em cima de 27001, NIST, então, trazer a LGPD para dentro foi muito mais fácil, né, a Serasa fez uma pesquisa e 83% dos grandes players se dizem adequados à LGPD, e a gente sabe que o se dizem é, tem muita coisa por trás, mas é o que eles afiram hoje, e se a gente pegar as pequenas empresas, como no exemplo da Débora, que não tem uma estrutura de TI, ou, às vezes, não tem nem computador, pegamos transportadoras pequenininhas, uma padaria que tem só a máquina de fazer a cobrança, né, não tem uma estrutura de TI por trás, né, como que essas empresas vão fazer hoje para treinar o cara que está no balcão, como é que faz para treinar o cara que está trabalhando lá atrás, o cara que fica no caixa, então, como que faz isso? E eu costumo dizer que, para fazer a conscientização de LGPD, não necessariamente a gente precisa de dinheiro, não é necessariamente investimento, o primeiro passo que tu tem que dar, é mudar a tua visão com relação à segurança de dados, né, tu precisa fazer uma mudança no que tu enxerga como dado pessoal, como tu enxerga de dado, né, e tu entender que, tu tendo uma empresa, tu vai estar tratando com dado pessoal em algum momento, né, seja do teu cliente, seja do teu funcionário, tu vai estar trabalhando em algum momento com isso e tu precisa ter essa consciência. como a Débora falou, isso tem hoje inúmeros cursos gratuitos na internet e o que que é importante nisso tudo? É, né, puxando também a fala da Ale, é, a gente precisa ter uma continuidade, não adianta eu fazer um curso, né, de 30 minutos no YouTube, pegar um PDF, fazer uma leitura e achar que a gente está, né, consciente, sobretudo de LGPD dentro da minha empresa. acho que é um trabalho contínuo, então é importante que as empresas tenham essa consciência e a gente sabe que é difícil, né, dentro das grandes empresas, a segurança da informação e a proteção de dados já sempre foi preterida com relação aos outros investimentos da TI, né, ao longo dos anos a gente sabe que isso é uma realidade. A LGPD mudou isso, a gente vem mudando isso ao longo do tempo, acho que o trabalho das áreas de segurança, de proteção, vem mudando isso, trazendo para as diretorias essa realidade, né, e mostrando a necessidade do investimento na área de segurança, mas isso fica complexo quando a gente pensa numa startup, quando a gente pensa numa padaria de dois, três funcionários, a gente sabe que isso torna complexo, né, a gente implementar uma conscientização, implementar a governança, ter as minhas documentações, a gente sabe que é muito complexo. Então, eu acredito muito que a primeira parte desse empreendedor, né, que ele tem que fazer é fazer a mudança da visão, né, tu mudando a forma como tu enxerga a tua empresa, tu sabendo que tu trata dados, né, tu vai conseguir buscar um conhecimento em cima disso, então, seja ele através de YouTube, um PDF que tu baixa lá na Privacy, na Security, onde é que tu conseguir baixar um PDF, conteúdo tem, né, LinkedIn hoje, tem treinamento aos montes, então, o conteúdo está aí, aprende quem quer, né, a gente pegando o gancho também com relação ao golpe, eu acho que as pequenas empresas precisam ter essa consciência, a primeira coisa é a conscientização para a gente conseguir buscar uma maior proteção, que hoje, a NPD não vai fazer distinção, né, ela vai atingir a pequena, e, cara, pegando uma empresa que, se a gente pega um exemplo de quem não tem computador, nada, e faz a anotação no caderno, né, aquele caderno lá de cobrança, fica em cima da mesa jogado lá no escritório, aí chegou lá, o cara padeiro foi lá, olhou o livro sem querer e viu que está o nome do vizinho dele, e daí comentou com outro vizinho, e quando vê, já caiu no, naquele vizinho já está sabendo que o outro está devendo, e a coisa já espalhou na rua toda, a gente tem um vazamento de dados, né, bem caracterizado dentro de uma padaria, e o cara pode fazer o processo, né, acionar a NPD, e aquela padaria ser acionada com sanções, multas, sendo que isso poderia ter sido mudado com uma conscientização simples, né, de tu indo atrás, mostrando pro teu colaborador o que que é a LGPD, eu acho que é preciso apresentar a LGPD pras pequenas empresas, né, mostrando, e essa conscientização vai vir do empreendedor, do dono da empresa, né, tu trazendo aquela realidade pra dentro da tua empresa, mostrando pro teu funcionário, pra ti mesmo, por vezes, né, o empreendedor também não vai ter um conhecimento em tecnologia ou da própria lei, então, é procurar saber, né, acho que se fala em LGPD a todo momento, em todo que é lugar, né, então, hoje, dizer que não sabe o que é LGPD é muito fácil, ah, eu não sei o que é LGPD, mas a gente sabe que a realidade está aí, a gente fala nos jornais de grandes emissoras, a gente fala na internet o tempo inteiro, quem acessa Instagram, LinkedIn, vê falando de LGPD o tempo inteiro com materiais, empresa entregando conteúdo bacana, né, sobre isso, então, trazer isso pra dentro da organização, pra dentro da tua empresa, né, seja ela pequena, micro, grande, vai partir daí, né, conforme a necessidade, né, de cada empresa, tendo área de TI, tendo área de segurança, conseguir dissolver isso, mas pensando nas startups e microempresas, não tem outra forma, a não ser a gente trazer isso em forma de conscientização partindo do empreendedor, né, e os conteúdos estão disponíveis, a gente precisa mudar a visão com relação à segurança do dados, acho que esse é o principal ponto que a gente tem que bater com as pequenas empresas, né, no treinamento aí dos funcionários, dos colaboradores, pra gente conseguir trazer a proteção pro dia a dia, né, eu gosto de trazer muito isso, a gente falou no início, né, dos pequenos detalhes, das pequenas coisas, e nada melhor do que tu trazer esse formato, né, pra dentro da organização, né, trazendo questões do dia a dia, por que que tu entrega teu CPF na farmácia, né, questões que façam as pessoas pensarem, né, toda vez que vão entregar um dado, ela vai pensar na hora que ela estiver trabalhando, né, no dado que ela estiver tratando ali no momento, seja num caderno, né, seja através do computador, de uma ficha, de um Excel, que tu faz o cadastro, né, na recepção, a pessoa chegou, tu pega o RG, CPF, bate uma foto, e aquela, aquele PDF, aquele XLS, fica lá jogado na rede, todo mundo acessando, com RG e foto de todo mundo, né, então, é começar a pensar nesse tipo de coisa dentro da empresa, pra te trazer essa mudança de visão, trazer essa preocupação com segurança de dados, pros pequenos detalhes, na hora de clicar num e-mail, né, de tu pensar, poxa, por que que eu tô clicando, que link é esse, né, desconfiar, né, acho que trazer a desconfiança, né, não ser paranoico, claro que não, né, a gente já tá suficientemente paranoico com pandemia, mas tu ser desconfiado das coisas, né, pô, que e-mail é esse, né, pô, e se, o que que tem dentro desse, desse anexo, preciso abrir, preciso clicar, né, eu preciso realmente clicar nessa foto, eu recebi, eu conheço essa pessoa, né, e às vezes a gente conhece, vem do e-mail, né, consegue fazer a alteração do e-mail, do remetente, desconfia igual, né, faça, faça reflexões com relação à proteção de dados, acho que conseguindo trazer isso pra dentro das empresas, a gente consegue, né, fazer com que as micros e pequenas empresas tenham essa conscientização partindo do seu empreendedor, né, e chegando até, até os colaboradores finais. Excelente. Bom, nós vamos... Aproveitando aqui os minutos finais do nosso evento, eu vou abrir para as perguntas que foram feitas no chat e durante o evento também. A primeira pergunta é direcionada para a Alessandra, uma pergunta do Marcos Martins. Alessandra, pode dizer um exemplo de método de avaliação de eficácia que podemos adotar para verificar se o colaborador está consciente em relação ao tratamento de dados? Bom, essa questão da eficácia aí é interessante quando a gente pega o conceito de eficiência e eficácia. Existem várias formas. Normalmente, o que a empresa faz para medir? Nessas plataformas de educação, eles têm campanhas de phishing, né, então eles lançam aquele monte de e-mails não originais ali, falsos, aquelas tentativas de seduzir as pessoas com proposta, com atualização do Microsoft Office, disso, daquilo, e lançam aquilo. Fazer esse tipo de campanha para esse segmento é uma coisa, ah, quantas pessoas clicaram, quantas pessoas abriram e tal, é uma coisa, não deixa de ser válido. Mas quando a gente está falando de LGPD, o melhor, não tem aquela história do cliente oculto, acho que vocês já ouviram falar do cliente oculto, aquela técnica que o cara chega na loja e aí ele é de alguma consultoria que treinou todo mundo e quer saber se o padrão de atendimento está dentro do treinamento que foi feito. É você fazer a mesma coisa, a engenharia social, botam alguém lá sem, né, que as pessoas que trabalham no ambiente não conheçam aquela pessoa, né, não é um funcionário, às vezes, só se a empresa for muito grande, que aí nem todo mundo se conhece, ok, dá para o cara passar pela empresa lá pelos processos e ir perguntando e acompanhando se os processos estão sendo executados daquela forma, mas normalmente você bota alguém oculto ali, né, contrata alguém para ser recebido, para receber o atendimento, para ver se o atendimento já mudou o processo, se está de acordo com o que foi feito o treinamento, né, e aí você consegue, peraí, realmente, olha, a gente fez um treinamento na recepção, do hotel, da farmácia, da padaria, no caixa, no caixa lá da confeitaria, a gente treina, é a caixa, a atendente do balcão e a pessoa que faz o bolado, então, peraí, a gente pegou uma quarta pessoa que não conhece, nenhuma dessas três pessoas, a dona lá pegou, botou uma quarta pessoa lá para ser atendida na loja, para ver como é que vai ser esse atendimento, no sentido do tratamento dos dados, se a pessoa que está no caixa vai pedir algum dado, onde é que ela vai anotar, como é que ela vai coletar, se ela vai dizer, olha, senhor, se eu quero ser o CPF na nota, quero, não quero, então, tá bom, era o único dado pessoal que eu precisava, encerra aqui, faz o pedido, dá para a pessoa e aí depois você coleta o feedback, você pode mandar uma, duas, três pessoas para testar o processo na prática, dependendo ali do contexto da empresa, é um cliente para ser atendido, é um fornecedor, ou alguém se passando por um fornecedor, ou por um cliente, ou alguém se passando por alguém que interage com a loja, não necessariamente o fornecedor, a pessoa chega lá e diz assim, ah, eu sou do banco fulano de tal, e eu vim fazer a visita que estava agendada aqui na empresa, que a empresa pediu um financiamento, por exemplo, já tem banco que vai inspecionar a empresa, então assim, é colocar pessoas nessas posições para testar o processo na prática, aquele processo do qual houve um treinamento, óbvio, e aí você vai ver se realmente está funcionando ou não, é no dia a dia, ali, não adianta você mandar um questionário, você vai mandar um questionário, ok, o questionário vai pegar ali um culionésimo do que a pessoa absorveu de informação, mas nem sempre o que ela absorveu é o que ela pratica, é como ela executa no dia a dia, então às vezes essa questão de você colocar alguém lá se passando por algum papel e ali acompanhando a execução, você consegue ter ideia melhor se as pessoas entenderam o treinamento, se elas estão agindo conforme foi instruído ali, olha, o processo mudou, não coleta mais assim, não pega o documento da pessoa, não faz mais isso, não faz mais aquilo, agora é assado, é frito, então quando você coloca alguém assim, você consegue ver se o processo de fato está sendo executado, porque quando você fala de tratamento de dados, você está falando de um processo, processo de tratamento, ele tem uma entrada, ele tem um meio aqui, que é uma sequência de atividade de execução e ele tem uma saída, que pode ser também, essa saída pode ser compartilhar esse dado com alguém, armazenar ou descartar o dado, né, então você tem que entender esse processo aqui, colocar alguém na outra ponta, de um lado você tem o teu colaborador, do outro, na outra ponta você tem alguém que vai consumir esse processo, vai acompanhar ali, e aí você consegue ver se esse treinamento surtiu efeito ou não, essa é uma forma, questionário é outra forma, é tentar ligar, tentar mandar outras campanhas por e-mail ali, também é uma outra forma, mas eu acho que nada é melhor do que a prática, ali, acompanhar, bota um outro personagem ali e acompanhar a execução da cadeia ali, do processo. Acredito que seja isso. Muito bom. A pergunta seguinte é uma pergunta do Leandro Venâncio, tendo em vista os últimos mega vazamentos, cabe ainda aos titulares de dados pessoais se preocuparem com a privacidade dos seus dados e o porquê. Vou direcionar essa pergunta para o Rudimar, para que ele nos traga aí uma visão sobre esse ponto. Muito legal a pergunta, é tanto vazamento que a gente nem sabe mais se a gente se preocupa mais se o meu CPF vazou ou não, acho que é uma questão bem bacana, nesses dias eu estava fazendo uma reflexão bem sobre isso com um colega. Poxa, eu preciso ainda me preocupar, meu CPF já vazou quantas vezes em tantos sites e lojas, mas eu acredito que sim, Leandro, a gente tem que ter a preocupação com os dados, sem dúvida nenhuma, porque, cara, hoje, se a gente for pegar, tirar essa preocupação de cima da gente, você acaba abdicando do seu direito à privacidade, então, no momento que vou deixar de lado, não vou me preocupar, vou entregar meu CPF, vou deixar tirar foto onde que eu for, na hora que for comprar, em qualquer loja, fazer um cadastro qualquer, eles me pedirem qualquer tipo de dado e eu colocar e disponibilizar sem ao menos questionar isso, sem fazer uma reflexão de, poxa, por que querem uma foto minha na hora de eu comprar? Eu fiquei abismado quando fui trocar o chip do meu celular e eles quiseram ter uma foto minha para eu comprar o chip, isso marcou muito e por isso que eu estou batendo muito nessa tecla, mas se a gente não tiver mais essa preocupação, você acaba te abdicando do seu direito à privacidade e com isso você vai estar correndo um risco enorme de seus dados estarem sendo utilizados para compras, para te estar usando seus dados para fazer diversos golpes, então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que manter a preocupação com questões de privacidade, com os nossos dados, se questionar o tempo inteiro por que estão me pedindo meus dados, garantir cobrar das empresas, acho que isso é muito importante que fique no dia a dia de todo mundo, que a gente cobre das empresas na garantia, desculpa, de que elas estão tendo as melhores práticas com meus dados, então, questionar hoje tem que estar o contato do DPO no site das empresas, então, questiona, vocês estão, que tipo de criptografia vocês usam, vocês estão guardando meus dados, que dados vocês têm meus, não aceita aquela ligação de um cadastro que você nunca fez, denuncia, faz, tenha consciência da tua privacidade, eu acho que esse é um pensamento que a gente tem que levar para o dia a dia, e na Security Culture a gente vê muito isso, de trazer para o dia a dia das pessoas o pensamento na proteção de dados, pensar em ações do dia a dia, como a Alê falou, ações que a gente pode colocar de medir o quanto as empresas e os colaboradores estão conscientes com relação à proteção de dados, é um conjunto de ações, uma ou duas técnicas por vezes não vão ser suficientes, então, bota um quiz, faz um teste de phishing, faz um quiz contínuo, semanal, para fazer uma análise, a Security está aí para ajudar com isso também, então, eu acho que é importante sim, ter a conscientização do que eu estou disponibilizando na hora que eu vou fazer um cadastro na internet, cara, eu preciso botar o nome da mãe, telefone, e-mail, endereço, eu só quero fazer, participar de uma live, eu quero participar de uma live, eu tenho que botar o nome até dos meus tios lá, a Alia está louca para falar ali que eu estou vendo, mas, pode falar. Eu só ia fazer um parênteses sobre essa questão da foto do chip de celular, é porque assim, é a história da interpretação da lei, por que que eles começaram a exigir determinados documentos, por causa daquela história de celular em presídio, né, então assim, por um pagam todos, então, foi uma questão da regulação da própria Anatel, só que aí entra aquela história, o cara diz assim, não, eu tenho uma base legal, cumprimento de obrigação legal regulatória, mas em momento nenhum, a Anatel disse que tinha que ser foto, ela disse que precisava de CPF, não foto, CPF, que as linhas tinham que estar atreladas a um CPF para poderem já estrearem, né, quando de repente um celular fosse parar no presídio, saber quem habilitou a linha e ir atrás, era isso, e aí as operadoras, não, não, vai ter que ser cara crachá, isso é uma decisão delas, e aí não teve um, aí é nessas horas que eu questiono o jurídico, cadê o advogado, gente, cadê o cara que leu a lei para dizer assim, olha meu filho, a obrigação legal é que tem que ter um nome e um CPF, não que tem que ter a foto do cidadão, isso aí é deliberação sua, é igual a história do ponto biométrico, que o pessoal estava falando, ah, tem que bater o ponto, mas está na CLT, não, na CLT diz que o ponto tem que ser eletrônico ou mecânico, não que ele tem que ser biométrico, isso é uma deliberação da empresa, então as pessoas tem que ter um probleminha aí de interpretar a lei, e aí a LGPD entra justamente nisso, é necessário esse dado? A lei está dizendo, olha, você tem que colher a foto? Não, ela está dizendo, você tem que colher o nome e o CPF, então se restringe a cumprir o que a lei está pedindo, acabou. é o mínimo, é o mínimo, e a interpretação hoje e essas questões de base legal está sendo muito utilizada de forma como você colocou, as operadoras se valendo de algumas ações para conseguir coletar mais dados ainda do que eles já têm da gente, fazer mais ações de marketing, fazer interpretação de perfil de venda, então, é o questionamento. Respondendo, Leandro, para finalizar, eu sei que a gente está com o tempo estourando, sim, te preocupa com os teus dados, cuida da tua privacidade o tempo inteiro, pensa em proteção de dados nas pequenas ações do teu dia a dia, na hora que tu está fazendo uma compra, na hora que tu está fazendo um cadastro para participar de um evento, para baixar um e-book, pensa nisso, questiona as empresas, se tu for baixar um e-book lá e o cara te pediu o nome da tua mãe, telefone, cara, eu só quero um e-book, toma o meu nome e o meu e-mail, ok, está mais que suficiente, tu pode fazer as tuas campanhas de marketing, a gente sabe aí, eu estou aderindo a assumir que eu vou receber aquele marketing dele, porque eu quero aquele e-book, ok, mas eu não preciso dar telefone, endereço, então questionem-se enquanto é isso, questionem-se na hora de estar fazendo uma compra, qualquer dado que te estranhe naquele momento que está passando, questiona, não deixe de questionar, não fique em silêncio, mas a gente passou muito tempo em silêncio entregando dados para todo mundo, seja na hora que eu estou com o Waze ligado, entregando meus dados de circulação para qualquer tipo de empresa, então questionem isso, o tempo inteiro e se preocupe sim com os seus dados que é a tua privacidade que está em jogo. Muito bom. Bom, vamos à nossa última pergunta aqui do evento, sei que o tema está muito legal, com certeza a gente poderia ficar muito mais tempo aqui conversando, debatendo sobre o tema, né? A última pergunta, uma pergunta bem interessante, uma pergunta do Fabiano Rodrigues de Souza, eu vou encerrar essa pergunta à Débora, que é uma pergunta em relação a uma indústria, onde nem todos os colaboradores tratam dados pessoais, eles precisariam, então, treinar todos ou somente aqueles que tratam diretamente dados pessoais? Nossa, muito boa pergunta, Fabiano. Vamos lá, privacidade, porque assim, a gente pensa só em LGBT, quando a gente fala em LGBT, a gente só pensa em dados pessoais, mas privacidade vai muito além do que apenas dados pessoais, tá bom? privacidade, ela anda de mãos dadas com segurança daquela informação, então, e quando a gente fala de segurança de informação, a gente pensa, por exemplo, em gestão de acesso, então, dentro de uma indústria, vou dar um exemplo, tá? Tem lugares dentro da indústria em que a pessoa vai ficar apenas ali operando uma máquina, entendeu? E que, supostamente, ela teria que fazer apenas aquele trabalho ali, mas vamos supor que o crachá dela está habilitando ela a entrar em absolutamente todos os lugares da empresa, até em lugares onde fazem tratamento de dados pessoais. Ela precisaria de estar ali? Só que a questão é que, pra você identificar esses problemas dentro da empresa, obviamente, você tem que ter controles, mas, muitas vezes, é a própria pessoa mesmo tendo senso crítico de levantar a mão e falando assim, olha, tem um problema, eu tô com um problema aqui no meu crachá, porque eu tô conseguindo ter acesso a uma área que eu não deveria nem sequer ter acesso. Ou então, ela mesmo olhar e falar assim, olha, eu deveria, ter acesso a essa informação aqui, ou então, ela encontrar uma informação dentro do vestiário, dos armários, e falar assim, olha, essa informação não deveria estar aqui porque se perdeu. Enfim, privacidade, ela vai muito acima do que apenas dados pessoais. Todo mundo precisaria, porque é uma ajuda até mesmo pra vida da pessoa no dia a dia dela. então, de certa forma, nenhuma empresa quer que o funcionário, por exemplo, falte no dia de trabalho porque ela recebeu uma ligação que nem a Ale falou, de bichinho, né, de tipo, que ela recebeu uma ligação que o filho dela na verdade tá preso em algum lugar e que ela tem que fazer uma transferência, etc, e ela sai do trabalho porque se você dá o treinamento pra pessoa, ela pode identificar aquilo e ela não vai faltar no trabalho. Então, existem, vamos dizer assim, benefícios atrelados ao treinamento muito maior do que apenas a identificação do dado pessoal ali pra quem trabalha com dado pessoal, tá? Então, pra pessoa criar esse senso crítico, pra ela ter esse discernimento, você precisa incutir isso na cabeça dela, você precisa passar isso pra ela e talvez, e foi o que a gente falou aqui, trazer pra realidade dela, porque quando você traz pra realidade dela, ela acaba tendo esse senso crítico até mesmo dentro da empresa, né, então, é, essa, porque o importante é todas as empresas ter essa cultura da privacidade, né, que é o privacy by default, tipo, todo mundo dentro da empresa pensar da mesma forma e mesmo aquela pessoa que você fala assim, ah, mas ela só fica aqui pegando essa caixa, ela, ela é estoquista, ela pega essa caixa e coloca naquele lugar ali, mas ela precisa também ter esse treinamento, obviamente as pessoas que tem contato com dados pessoais ali no dia a dia, é um treinamento mais pesado, mais contínuo, mas aquela pessoa que também tá pegando ali, que é estoquista, que pega as caixas e coloca nos lugares, ela também precisa ter, porque ela precisa também ter esse discernimento pra vida dela, pra você também, não ter aqueles gastos necessários, talvez com a ausência dela, porque ela tá presa em algum outro lugar, resolvendo um problema, porque ela foi vítima daquilo, então existem muito mais, existe muito mais atrelado à privacidade do que apenas dados pessoais, é esse que é o meu ponto, então, sim, eu recomendaria que todos os funcionários fossem treinados, tá? Não, pessoal, muito legal, acho que foi muito bom o nosso evento aqui, acho que teve comentários que enriqueceram aí o tema, né, antes da gente finalizar, eu vou convidar o pessoal também a se despedir aí do nosso público, né, a fazer as últimas considerações, eu queria comentar só com o pessoal aqui no chat tá passando uma pesquisa de satisfação também em relação ao evento, né, que apareceu aqui na tela, que é pra você participar da nossa pesquisa, ver como é que foi o feedback em relação ao evento, inclusive próximos eventos aí que a gente vem a realizar, e você também pode baixar gratuitamente o e-book ali, sem dados, né, Routimar? Sem uma série de dados, pode baixar só o e-book respondendo a pesquisa de satisfação. Espero que não tenham colocado aí pedindo telefone nem endereço, é e-mail só e o nomezinho já tá bom, né, o Marisson, por favor aí, né? Bom, pessoal, em nome da Prava Estudos agradeço, imensamente vocês pela participação, pela contribuição em relação ao tema, deixo pra vocês as considerações finais e iniciando pela Alessandra pra gente dar por finalizado aqui o evento. Olha, a Thais comentou ali a questão de cultura organizacional e a questão de se o judiciário confunde controlador e operador. É difícil, é aquela história que a gente tá falando da interpretação, né, se quem legisla no país, ou melhor, quem executa o judiciário, quem executa a justiça, a legislação, já tá difícil de interpretar, você imagina empresa no dia a dia, né? O nosso mercado tá uma verdadeira feira, né? Eu brinco que se tiver, se tivesse um nome pro nosso mercado, ele teria um nome tipo pandemônio, seria o mercado brasileiro, seria a melhor definição pro mercado brasileiro. Mas, vai muito disso, né, do quanto você quer estudar aquele tema, você tem N materiais, claro que a gente sabe que tem que ter um senso crítico sobre determinados materiais, porque às vezes o cara quer te vender uma solução, eu brinco sempre, ele quer te vender a solução tabajara, daquela que você compra e seus problemas acabam, né, o pessoal adora essas soluções mágicas, eu só me lembro muito, eu cresci vendo Casseto Planeta, eu só me lembro que o pessoal hoje em dia com essa história da economia e da atenção, as pessoas querem mágica. Comprei o negócio, meus problemas acabaram. Agora eu sou mestre Jedi, sou cavaleiro Jedi, mega blaster aqui, porque eu comprei essa solução, meus problemas acabaram. Então, as pessoas têm que ter um pouco mais de responsabilidade com o que elas leem, de filtrar, de analisar, de ter um senso crítico, de procurar sempre as fontes mais originais ou mais primárias, da informação para começar a estudar. Isso é importante e saber que, assim, a gente nunca sabe tudo, está sempre aprendendo, a lei muda, as ameaças mudam, os tipos de golpes mudam, então você precisa olhar para isso assim, sempre criticamente, pô, peraí, eu li o material aqui, está buscando ali leituras, de repente, uma plataforma dessa de quiz que você fica lá gamificando para testar seus conhecimentos, como é que eu estou? Será que eu estou atualizado? Será que eu estou acompanhando as novas tendências de lei ou de ameaças mesmo? Ah, pô, tem um quizinho legal lá de ameaças, será que eu estou sabendo identificar isso? É muito, a pessoa tem que querer para ela, não é só a empresa empurrar o treinamento para ela, ela tem que entender que o dado dela também vaza, e aí quando o dado dela vaza, alguém pode abrir um financiamento no nome dela, que ela não sabia com aquela quantidade de dado que vazou lá, aqueles 223 milhões, dá para fazer muita coisa, dá para filiar o cara, dá para financiar carro, dá para fazer N coisas, inclusive o cuidado, por exemplo, nós mulheres, aí entra a Débora, tem muita gente que não bate muito certo do juiz, ali os parafusos não estão muito apertados, tem stalker também, tem gente que pega isso e descobre assim, olha, entregador mesmo, de delivery, já teve casos aí, inclusive acho que foi da NET, se não me engano, que deu até um processo, quer dizer, o cara ia atender as pessoas, fazia a ligação lá da internet, sei lá, da TV, não lembro exatamente o que era, e assediava os clientes, quando via que era só a mulher que estava em casa, então você imagina um entregador que você não conhece o histórico dele, e ele começa a colecionar os endereços onde ele está entregando que entrega a mulher, para depois ele voltar naquela casa, porque ele sabe que toda vez que ele foi entregar lá era uma mulher que recebia, então você, quando você para para pensar que são esses tipos de dados, aí você começa a olhar para os cuidados que você tem que ter, pô, peraí, podia ser minha filha, minha esposa, minha, enfim, e aí você começa a dizer assim, não, pera, eu preciso saber que dado eu estou fornecendo e porquê e para quê, porque de repente esse dado pode depor contra você, alguém pode usar ele de alguma forma que não vai ser bom para você, e aí não é uma campanha de marketing, às vezes pode ser um stalker, ou às vezes pode ser alguém que pegou lá a lista do seguro e já sabe as casas que ele tem para soltar porque tem seguro, que vazou o dado do segurador, então tem que se ter muito cuidado com isso, não é para a empresa o tratamento do dado, é para você saber como estão tratando os seus dados, a privacidade é da sua vida, não da vida da empresa, então é importante essa conscientização das pessoas de dentro para fora, da mesma forma que eu quero respeito com meus dados, quando eu estiver dentro da empresa tratando os dados de outras pessoas, eu vou tratar com o devido cuidado. Resumindo, é isso. Obrigada. Gente, olha, a Lê, como sempre, fala bem, muito bem a respeito desse assunto. O ponto que eu venho para trazer para as pessoas para fechar aqui, sim, privacidade é para a sua vida, então, o meu conselho é cuidado, cuidado com o termo de aceite que você dá em todos os sites que você entra, que você nem se quer ler e você só vai dando porque você quer fazer o uso daquele produto ou daquela rede social. Eu vi ali um comentário falando, ah, mas eu não dei nem termo de aceite, será que ele repassou para outra empresa? Geralmente, no termo de uso, está falando lá se ele vai repassar ou não para outra empresa os seus dados que você está fazendo ali. Então, o que eu sempre falo é, privacidade é para a sua vida e, às vezes, a gente nem percebe. E existem várias dicas que a gente pode usar no nosso dia a dia para evitar que você passe por dois de cabeças. Um delas é tipo senha, sabe? Ah, é uma coisa tão simples. Ah, vamos supor, eu coloco todas as minhas senhas iguais em todas as minhas redes sociais. Pum, vazou, teve vazamento de senhas de uma rede social, pronto, você está exposto absolutamente todas as redes, todas as redes sociais estão expostas. Porque você repetiu a mesma senha em todos os lugares. Então, e a gente não para para pensar como a privacidade, nossa, é tão importante até o momento que a gente passa por um sufoco, né? Tipo, alguém entrou, pegou nossas fotos, criou um outro Instagram, outro Facebook com as nossas fotos, sabe? E a gente não faz ideia de como isso, às vezes, pode prejudicar. Então, caiu na internet, gente, infelizmente, ficou público, né? Então, tenham muito cuidado porque, às vezes, a gente fala assim, ah, mas eu sou um Zé Ninguém, tipo, tanto faz saberem qual é o endereço da minha casa. Será que é assim mesmo? Porque a gente só pensa, tipo, ah, se for o endereço da casa do Neymar ou do Luciano Huck, aí é um problema, porque são figuras, né? São famosos, são ricos, aí esse que é o problema. Mas se for o meu endereço, aí o que é o problema? Mas será que realmente a gente não vê nenhum problema ter talvez uma pessoa assaltando a sua casa? Porque é essa que é a questão. Às vezes a pessoa pode, ou então um stalker, que nem a Alessandra falou, ficar sabendo onde que é a sua casa, ter essas informações suas na Deep Web. Então, o meu ponto é, cuidado, privacidade não é apenas para a sua empresa, mas é para a sua vida também, tá? E aí, quando você aplica na sua vida e todos da empresa acabam fazendo isso, o reflexo para dentro da empresa acaba acontecendo, entendeu? É como se fosse uma extensão, porque as pessoas começam a fazer isso também dentro da empresa. Então, ah, quando vem qualquer, vão fazer um trabalho, ah, vou fazer uma ação de marketing, a primeira coisa que a pessoa pensa é o quê? Peraí, eu já sofri com aqueles acionamentos que eu não gostaria que, tipo, eu dei meus dados de uma maneira e, tipo, eles usaram de outra, eles distorceram, né? E ela nem sabe que a palavra para isso é finalidade, mas ela fala assim, ah, distorceram a utilização dos meus dados naquele momento, eu não gostei do que fizeram. E aí, o que ela faz? Ela mesma deixa claro para as pessoas que ela está fazendo aquela ação de marketing, para que ela está usando aqueles dados? Por quê? Ela não quer que as outras passam pela mesma situação que ela passou. Então, é por isso que eu acho que é tão importante você dar a informação, dar o treinamento de privacidade para a vida da pessoa porque ela acaba refletindo para dentro da empresa também, né? É isso que eu tenho para passar. Excelente, Débora, que reflexão maravilhosa. acho que assim, o recado, para finalizar, não vou me estender aqui, Lucas, não se assusta, vou ser rápido para a gente acabar, eu sei que, obrigado para quem está aí com a gente, há 15 minutos que a gente estourou, mas só para finalizar, eu acho que foi o Matheus Passos ali que falou nos comentários, seja proativo em pensar em privacidade, não espere acontecer, não espere teus dados vazarem, não espere a tua empresa ser acionada, não espere o boom, não espere o pânico, a crise, para te tomar uma ação e depois correr atrás e ter aplicado as melhores práticas ou correr atrás de um treinamento, de um programa de conscientização, de uma plataforma que te ajude a identificar os teus dados pessoais que tu trata, não espere isso, corra atrás, fique em compliance com a lei, mas acima de tudo pense em privacidade na tua vida, acho que a mensagem da Débora foi muito legal, privacidade na vida, é o pensamento que a gente precisa ter, na hora de eu estar fazendo qualquer ação dentro do meu dia a dia, seja no trabalho, seja na minha vida pessoal, eu preciso estar pensando em privacidade, eu preciso estar pensando em proteção de dados, para garantir todos os casos que a gente falou aqui, mas acima de tudo para garantir o meu direito, o meu direito à minha privacidade, o meu direito a ter os meus dados preservados, a ter segurança na hora de que eu não vou estar com o seu laranja de alguma ação criminosa, de eu não estar, como a Alê falou, com financiamento no meu nome, mas acima de tudo para mim garantir a privacidade e ter meus dados preservados, seja nas melhores práticas nuas de senha, seja na hora de fazer questionamentos com relação a ações pequenas do teu dia a dia, pense em privacidade, pense proativamente, acho que foi muito legal a frase do Matheus, de a gente ser proativo na hora de pensar nisso, então, pense proativamente, pense LGBT, pense proteção de dados e privacidade no seu dia a dia, essa é a mensagem que fica aí para a gente encerrar. Obrigado, Privacy, obrigado, Alê, muito legal as falas de vocês, foi um prazer falar com vocês e estar participando dessa conversa tão rica de conhecimento e conhecer vocês também, foi um prazer, muito obrigado a todos. Com certeza, muito obrigado, pessoal, muito obrigado a todos que nos assistiram até o momento, lembrando que a live também vai ficar gravada aqui no nosso perfil, então vocês podem compartilhar também, as outras lives também que foram realizadas anteriormente também estão gravadas e até o próximo evento, no dia 29 do 4, estaremos novamente com mais uma, com mais um evento aí do Privacidade Acima de Tudo. Muito obrigado, pessoal, bom dia a todos. Bom dia, gente, até mais. Tchau.